Reunião da Comissão de Saúde analisou 13 itens da pauta do dia com destaque para dois projetos de lei relacionados a cuidados com a saúde da sociedade. A reunião da Comissão de Saúde aconteceu no plenário José Bonifácio, aqui na Lespe. Na presidência, a deputada Annalise Fernandes, do PSDB, foram analisados 13 itens, entre eles o projeto do ex-deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, que proíbe a propaganda, comercialização e a utilização de medicamentos contendo a substância denominada dinitrofenol. É preocupante, eu acho que a saúde pública deve ficar muito atenta a esse tipo de atitude corriqueira por parte da população, porque todo mundo quer manter o corpo em forma, né? E é lógico que essa questão do emagrecimento é uma das grandes corridas, principalmente de mulheres, nas farmácias para adquirir um medicamento que possa realmente diminuir o apetite e emagrecer. Então, é um projeto que foi aprovado aqui, sabe? Para que as pessoas tenham consciência da gravidade dos efeitos que esse medicamento traz para o organismo das pessoas que optam por ele. Na verdade, a ideia é que esse medicamento tem trazido vários problemas aí para várias famílias. Então, a ideia do deputado Hélio é aguardar uma decisão mais soberana da Anvisa de órgãos federais e por isso a gente concordou com a ideia do deputado Hélio, porque havia muitas pessoas por conta das facilidades eventuais de emagrecimento e tal. Então, a gente simplesmente colaborou aí com uma boa ideia do deputado Hélio para que aguardasse melhor um parecer mais técnico vindo da Anvisa ou de outros órgãos regulamentadores. Outra discussão na comissão foi o projeto de lei do deputado Campos Machado do PTB, que autoriza o funcionamento de gabinetes optimétricos de profissionais habilitados para o atendimento na saúde visual primária na rede privada do Estado, com parecer negativo da deputada Janaína Pascoal do PSL e pedido de vistas do deputado José Américo do PT. Fico bastante preocupada, embora o deputado, o autor do projeto, teve uma iniciativa importante para agilizar as consultas de oftalmologia na rede pública e privada do Estado, mas eu entendo como profissional da saúde que nós estaríamos abrindo uma brecha muito grande para que casos sérios de doenças oftalmológicas passassem desapercebidos no momento dessa consulta. E a consulta, o nome já diz, consulta médica. Não é consulta com um profissional não qualificado para prescrição de receitas e também de óculos.